Fala aí galera, Rafa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite, dessa vez dias de skin nova por aqui E obviamente temos a skin masculina e a feminina, beleza? Eu vou comprar uma das duas, vamos pra uma partidaça com ela Eu já fiz a partida, tô fazendo essa entre um pouco depois Mas galera, eu já quero adiantar pra vocês que foi a partida, beleza? Então vale muito a pena vocês assistirem do começo ao fim esse jogo sem pular, mano Porque, olha, foi uma partida muito tensa, beleza? São 4 horas da manhã que eu tô gravando esse vídeo Mas enfim galera, meta de 3.643 likes nesse vídeo Eu espero que vocês consigam, eu tenho certeza que vocês conseguem, na real Eu tenho certeza que vocês conseguem, beleza? Então, agora sim, bora pra partida! Na verdade, bora mostrar a loja e depois bora pra partida Então galera, dia de skin nova por aqui Eu já comprei a skin porque eu comprei na live, galera Mas eu vou abrir aqui a loja, na verdade eu já abri a loja aqui pra mostrar pra vocês as duas skins Temos aqui a skin masculina e a feminina Eu acabei escolhendo a feminina porque a galera da live também curtiu mais E, bom, eu tenho mais skins masculinas do que femininas Então vamos tentar dar uma igualada nisso aí Eu comprei aqui a skin chamada sombra, né? Vem com essa balística Que é uma mochilinha um tanto quanto interessante E também tem uma velique que eu resolvi não escolher Que eu não achei muito, não achei tão da hora, tá? E eu já tenho bastante skin masculina Tem aqui a rancorosa Que a mochilinha até que é legal, né? Tem esse, basta, esse taco de baseball aí No caso, a ferramenta de coleta é a embreagem Que eu não entendi muito bem, tá? Não sei se isso aqui só é embreagem Beleza, beleza, a gente só vai, tá? E, bom, a gente já tinha ganho aqui A Asa Delta Do passo de batalha Que é também da equipe Cobra Então eu vou utilizar esse set aqui de skins E agora sim, galera Bora pra partida! Bora lá então, rapaziada Dessa vez partiu Fontes Salgadas Vamos lá mandar a famosa tijolada Utilizando aqui o set que eu acabei de mostrar pra vocês Uma coisa um pouco curiosa É essa Asa Delta, mano Que a gente ganha no começo do passo Obviamente que eles já sabem disso Mas, sei lá, velho A gente podia ganhar essa Asa Delta Sei lá, ou comprar junto Com sete skins Ou então ganhar essa skin No passo de batalha Porque quem não compra o passo Não ganha os skins Quem não compra o passo Compra a skin Não ganha as Asa Delta Não é que a gente se importe Com o set completo, né? Mas Meio quebrado assim as coisas, né? Tô caindo bem mal por aqui Nem me toquei, tava falando Mas agora que eu reparei Pelo menos a gente não tá com ping alto Na partida Pelo menos Porque O que tá de complicação aqui, velho Os servers Tá com um problema de De latência, etc Problema de rota, mano Amigo A maioria das partidas aqui São ping alto Uma coisa um pouco chata, né? Porque a gente tem que ficar Quitando a maioria das partidas Quando eu digo da maioria É tipo uma partida a cada três, velho Nem tinha visto o balzinho aqui, ó Caramba, velho É só baú fuleiro, hein? Só baú fuleiro Por favor, que tenha alguma coisa Aqui nos outros cômodos Ah, é Não sei porque eu teimo, né? Não sei porque eu teimo Em usar o escudo de 50 Eu nunca esperava Mano, tava no chão, velho Como assim? Como assim? É normal já Eu até tô acostumado Nem adianta, velho Eu não vou segurar o escudo Porque quando eu seguro o escudo Eu não acho Ah, aqui, ó Beleza Pedi Eu reclamei Veio o escudão de 50 Menos mal A gente tá meio fuleiro de arma? Sim Faltou só uma dozezinha, na real, né? A gente tá meio fuleiro de arma A gente tá meio fuleiro de arma A gente tá meio fuleiro de arma E aí E aí E aí E aí Ai, fuleiro Quando a gente tá com arma É outra história Quando a gente tá com doze e tal Dá pra bater de frente, né não? Enquanto isso é só sofrimento mesmo Não tem jeito M4, né? M4, branca M4, branca M4, branca Esse, SMG, branca O cara tá de doze Os dois caras de tática verde Eu vou fazer o quê, mano? Eu vou tentar fazer o que dá, velho Não tem muito que eu possa fazer, né? Gostaria de ter matado os dois Mas Não tinha como, velho Se eu tivesse achado É o que eu falei pra vocês Se eu tivesse achado A doze no começo Provavelmente esse primeiro cara Já não teria Não, já teria tomado Tijolada E o segundo Oh, caramba Maravilha Maravilha Olha aqui, ó M4 verde A situação começa a melhorar Vamos lá Ó, SMG verde Todo mundo acha arma, mano Cadê as minhas? Por que que eu não venho com essas? Vem pra cá Opa Melhor ainda Pump, meu amigo Tá jóia Eu vi um groupzito aqui, ó Esse groupzito tava aqui antes Não lembro de ter visto ele aqui Não caiu tanta gente Em fontes salgadas Quanto eu esperava Pra onde que eu posso ir agora, hein? Como eu fechou aqui pra baixo, galera Tô pensando em ir lá naquele totem ali em cima Ali em cima Se tiver, né? Mentear por ali Pegar um Um riftzinho Já vi que tem Aparentemente tem E eu acho que é válido Eu acho que é válido Não é procurar Tem mais 31 jogadores vivos Acabamos saindo só com 2 aqui de fontes Por algum... Por algum motivo Não caiu tanta gente lá, né? Não era um péssimo lugar, não Na real, veio da... Eu nem lembro de onde veio Os senhores Tem baú por ali Tem 2 rifts por aqui É uma maravilha Vamos lutear esse baú Que provavelmente vai vir um... Um vira-vira Ou então uma sniper Eu espero E aí depois a gente consegue Dar uma olhada Pra onde ruxar Quase 100 jogos Vamos dar uma olhada breve Aqui em volta Como que vamos, rapaziada? Não tenho muita escolha Tem mais 30 jogadores A galera caiu bem afastada Por sinal Seria saber da onde Não consigo nem imaginar Alguém em fontes? Alguém em minas, quer dizer Aparentemente ninguém em minas Mas em direção a torres tortas Tá tendo bala Certo? Eu espero que certo Eu espero que certo Bastante cogumelo por aqui Não tô precisando Mas nossa Vocês curtiram, galera? Vocês curtiram essa skin? Eu particularmente preferi essa Do que a skin masculina Eu achei a skin masculina Tão... Tão da hora assim O famoso cogumelinho Do azar Não tinha visto o cara Não tinha visto o cara Tô louco A galera tá trocando aqui Em torres ainda? Ah, fechou metade O cara atirando Lá dos caramba Olha O cara atirando Ah, não vi se tinha um rifle melhor lá, não. Não reparei mesmo. Mas tá de boa. Tem mais tiro pra cá? Já aproveito que eu voltei. Ah, tem o M4 azul. Maravilha, galera. Muito obrigado por avisar. Muito obrigado. Bom que eu voltei, né? Bom que eu voltei pra trocar. Nossa, velho. 10 segundos. Eu vou dar o pé daqui, galera. Não tenho jump, não tenho kick-unt, não tenho nada, mano. Não vale a pena eu ficar aqui, velho. Vai começar a fechar safe e... Sem brincadeira. Gostaria de trocar tiro ali com aquela galera. Mas vai ser... Esse tempo que eu vou perder ali pode me custar vida pra caramba. Porque eu tô sem cura, tô sem fogueira, tenho só 6 traps e nada mais. Uma partida um tanto quanto estranha, né? Fala sério. Mais 12 vivos. Na verdade, mais 11 vivos. Eu matei 4, velho. Eu tô passeando na cidade e não tô encontrando ninguém. Encontrei agora. Tinha mais dois caras ali, pelo menos. Mas... Essa distância da safe, meus amigos... Nossa, tem um cara lá no longe pra burro, velho. Tinha mais um cara lá no longe pra burro. Eu jurei que esse cara não ia morrer, velho. Eu jurei pra vocês que esse cara não ia morrer. Porque, olha... Que teto é uma galera aí que é homem de ferro, meus amigos. Eu vou usar mais uma e depois eu uso uma fogueirinha. Quase que eu perco essa... Uma dozezinha lendária aqui, né? Ah, vamos lá. Que partida esquisita, galera. O pessoal tá bem, sabe... Separadão. Não sei se é porque tá tendo missão, tipo... Em cratera, fábrica de descargas e tudo mais. A galera tá bem afastada. É bem afastada mesmo, né? É pouco. Vai valer a pena, galera. Compensar a madeira que eu perdi por ali. Perdi não, né? Eu troquei pela fogueira. Não foi uma perda. Uma perda. Acabou tendo treta aqui, galera. Acabou tendo treta por aqui, hein? Ninguém por aqui. Caramba. O que tá acontecendo, velho? Tem um carinha subindo aqui, hein, personinha? Tá mesmo. Tem um carinha subindo aqui. Tijolada, mano. Nossa, e mais quatro. A gente tá se fechando na base dele ali. Padrão, padrão. Vamos dar uma olhada nas pontas da safe. Ué, no final das contas... O cara tomou um HSzinho ali. Não compensa ir pra lá, velho. Tá todo mundo chegando ali, galera. Tá todo mundo chegando ali. Não compensa eu ir pra lá, velho. Sabe quando você quer ir, mas você sabe que não compensa? Por quê? Eu tô dentro da safe e tô em cima de uma montanha, galera. Tô no high ground. Então, assim, por mais que eu queira ir pra lá... Por mais que eu queira ir pra lá... Eu tô no high ground por aqui. Tem mais três. Caramba, velho. É uma situação um pouco complicada. Questão de posicionamento. Eu tô muito bem, velho. Vamos ver onde vai fechar essa safe. Agora a gente vai descobrir melhor, né? Tentar encontrar uma galera também. Tá, fechou. Agora pra lá. Completamente oposto. Fogueirinhas. Fogueirinhas. Vamos lá. Vamos usar isso aqui pra recuperar toda a vida mesmo. Um tá do lado do outro ali. É uma impressão minha. O cara trocou de base. É uma impressão minha. Tem mais um carinha aí, velho. Que partida engraçada, mano. Ele tá começando a se mexer. E eu quero pegar esse posicionamento aqui. Porque pra cá, ele tem todo o meu high ground, certo? Ô, louco. werden agora. Eu estou aqui. Eu tô... Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. O que é isso? 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 O que é isso?